Olá, bom dia pra você. Hoje é quinta-feira, 26 de dezembro. Começa agora o Brasil em dia para todo o país. Presidente Bolsonaro sanciona projeto de lei conhecido como pacote anticrime. Governo publica medida provisória com regras para a escolha de reitores de universidades federais. E veja também, forças armadas se destacam no auxílio a crises e desastres naturais. Você vai conferir na retrospectiva de hoje. Fique com a gente. O Brasil em dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro sanciona com vetos o projeto de lei conhecido como pacote anticrime. Foram 25 artigos vetados para, segundo o presidente Jair Bolsonaro, garantir mais efetividade ao sistema penal brasileiro. O texto final combina trechos das propostas elaboradas por uma comissão de juristas, encabeçada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e parte do chamado pacote anticrime, apresentado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. As matérias foram analisadas e debatidas por um grupo de trabalho na Câmara dos Deputados, formado por 50 especialistas. Entre os artigos vetados está o aumento da punição para crimes contra a honra cometidos na internet. O texto analisado pelo presidente permitia que a pena fosse aplicada até o triplo. Outro ponto vetado é o que previa a coleta obrigatória de material genético apenas nos casos de crimes dolosos praticados contra a vida, a liberdade sexual e em crimes sexuais contra vulneráveis. Segue valendo a proposta para todos os crimes hediondos. Foi vetado também o aumento da pena em crimes de homicídio, quando o criminoso usa arma de fogo de uso restrito ou proibido. De acordo com a justificativa do veto, o texto poderia causar insegurança jurídica a policiais e outros agentes de segurança. E por meio do veto foi garantida a participação em celebração de acordos de entes públicos lesados no caso de processos de improbidade administrativa. O texto principal sobre o chamado juiz de garantia foi mantido. O magistrado responsável pelo processo criminal não poderá ser o mesmo a determinar a sentença do caso. Em nota, o ministro Sérgio Moro disse que o ministério se posicionou pelo veto ao juiz de garantias, mas destaca que o presidente acolheu outras sugestões feitas pela pasta e que o texto sancionado contém avanços para a legislação anticrime no país. Os vetos foram justificados em mensagem encaminhada ao Senado Federal. As razões também foram publicadas no Diário Oficial da União. Vamos agora até o Palácio do Planalto. Quem está lá é a repórter Selma Dias, que tem mais informações sobre a medida provisória que trata da escolha dos reitores de universidades e institutos federais. Bom dia, Selma. Oi, Mara. Bom dia para você e para todo mundo. Olha, a decisão final sobre a escolha dos nomes dos reitores das universidades e institutos federais continua sendo uma prerrogativa do presidente da República, que faz isso por meio do ministro da Educação. Mas essas instituições precisam apresentar uma lista com três nomes indicados. Essa MP vem para alterar, então, as regras de escolha dessa lista tríplice. Funciona da seguinte forma. As instituições fazem ali eleições internas e a opinião dos professores passa a ter peso de 70%, já dos servidores técnicos e também dos estudantes, 15% cada um. Antes dessa medida provisória, esses votos obedeciam a paridade, ou seja, tinham ali o mesmo peso. Eu lembro que os reitores são escolhidos para mandatos de quatro anos, proibida a recondução. Essa medida provisória já está em vigor, mas ela precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias para não perder a validade. Mária, eu volto com você. Obrigada pelas suas informações, Selma. No ano em que o Brasil passou por desastres ambientais, como queimadas na Amazônia e o derramamento de óleo no litoral, operações como a Verde Brasil e a Amazônia Azul se destacaram na busca de soluções. Confira agora as iniciativas das Forças Armadas em 2019. Prontos para qualquer missão, em qualquer dia e a qualquer hora. E não houve folga em 2019. Além das tarefas de rotina, os militares das Forças Armadas tiveram bastante trabalho neste ano. Na Amazônia, apagaram incêndio. No mar, recolheram o óleo que chegava ao litoral nordestino. A Operação Verde Brasil, os números falam por si. O que nós começamos a enfrentar em agosto deste ano, em questão das queimadas, o resultado em setembro e em outubro já foram muito efetivos. Então os números mostram isso aí. A Marinha, com a ajuda do Exército da Força Aérea na Operação Amazônia Azul, também deram uma resposta imediata e efetiva. Estão dando, porque ela está em curso ainda. Na Operação Verde Brasil, entre agosto e outubro, quase 10 mil pessoas, entre militares e integrantes de agências municipais, estaduais e federais, combateram mais de 1.800 focos de incêndio na Amazônia. Enquanto a situação na região norte era normalizada, surgiram os primeiros resíduos de óleo no litoral brasileiro. Em um esforço conjunto, Marinha e Aeronáutica empregaram navios e aeronaves na missão de limpar as praias e investigar a origem dos vazamentos. O papel das Forças Armadas no Brasil cresceu muito. E não foi por acaso. E também não foi porque as Forças Armadas ficassem escolhendo o que iam fazer. As Forças Armadas, elas sempre partiram do princípio. Isso foi até copiado num filme que ficou famoso, Missão Dada é Missão Cumprida. Isso sempre foi um postulado para nós. E nós fomos recebendo missões completamente fora das missões constitucionais que estão previstas no artigo 142. Agora mesmo nós tivemos dois exemplos típicos. Combater incêndio florestal na Amazônia. Foi criada uma operação para cuidar disso. E o derramamento de óleo lá completamente inesperado, que nos trouxe sérios problemas, que também a nossa Marinha foi chamada a trabalhar junto com a Força Aérea, junto com o Exército, mas principalmente a Marinha foi chamada a trabalhar muito para evitar que aquilo tivesse consequências muito mais graves. Em 2019, as Forças Armadas também receberam novos equipamentos. No estaleiro, o submarino Humaitá, o segundo dos quatro previstos para serem entregues no programa de desenvolvimento de submarinos, entrou na fase final de montagem. Já ao Exército, foram entregues 60 unidades do Guarani, o blindado para operações militares de defesa, ataque e patrulhamento. Para a aeronáutica, foi entregue o primeiro dos 36 caças Gripen, que vão ser usados na defesa do território nacional. A Força Aérea recebeu ainda o primeiro KC-390, o maior avião militar desenvolvido e fabricado no hemisfério sul, e que pode ser usado em emergências médicas, no reabastecimento de aeronaves durante o voo e em combate a incêndios, por exemplo. Ao todo, o país contará com 28 KC-390 até 2024. Essa aeronave vai poder contribuir de uma forma de fazer uma mobilização, não só da Força Aérea, como de todas as Forças Armadas, no território brasileiro de uma forma muito mais rápida, porque ela tem uma velocidade muito boa e uma capacidade de carga muito boa. Na Antártida, o programa de reconstrução da Estação Comandante Ferraz foi concluído. A nova Casa do Brasil no continente gelado deve ser inaugurada em janeiro. 2019 também foi um ano de muitas missões para as Forças Armadas. Distribuição de água no semiárido, acolhimento de imigrantes venezuelanos, apoio logístico para transplantes de órgãos humanos. Esporte que vai de crianças carentes a atletas de alto rendimento. Todos esses projetos têm em comum as Forças Armadas. Ele tem um papel social muito importante pela capilaridade que as Forças Armadas têm, nesse aspecto, particularmente, o Exército. Então, os programas sociais implantados pelas Forças Armadas, ele tem uma abrangência no território nacional como um todo. 705 militares participam da operação acolhida em Roraima. Eles são responsáveis pela logística da Força Tarefa, que recebe e distribui pelos estados brasileiros, venezuelanos fugidos da crise no país vizinho. Desde 2017, mais de 210 mil solicitaram refúgio ou residência no Brasil. A Polícia Federal faz o processo migratório em Pacaraima. Os protocolos, tanto por refúgio ou por residência, já saem prontos. O CPF já sai retirado. Em alguns casos, a carteira de trabalho. Então, quando esse venezuelano, venezuelana, quando esse cidadão chega, ele chega sem nada. E quando ele parte de Pacaraima já para a Boa Vista, para um abrigamento ou para trânsito, ele já está totalmente regularizado. Há 20 anos, em uma outra frente de atuação, o Exército realiza a Operação Carro-Pipa, que leva água potável para os moradores das áreas mais secas do país. Todo mês, cerca de 1 milhão e 700 mil pessoas são atendidas em aproximadamente 500 municípios do Nordeste e do Norte de Minas Gerais. Maura, que mora na área rural de Petrolina, em Pernambuco, é uma das contempladas. Foi bom porque o Exército agora está botando água, né? Para nós, que era ruim antigamente, difícil de água, nós comprava. Era difícil, mas só que, graças a Deus, como eles apareceram agora, né? Tem água para poder nós beber, né? Cozinhar. No esporte, as Forças Armadas também marcam presença. O programa Forças do Esporte atende jovens carentes no horário contrário ao das aulas. As atividades acontecem nas instalações militares. Já o projeto João do Pulo oferece atividades esportivas para crianças e adolescentes com deficiência. Tem ainda o programa de atletas de alto rendimento das Forças Armadas. Este ano, os militares retornaram dos sétimos Jogos Mundiais Militares da China na terceira colocação geral, entre 109 países, com 88 medalhas. E se o assunto é saúde, também tem militar na área. A Força Aérea Brasileira mantém uma aeronave disponível 24 horas por dia para o transporte de órgãos para transplante. Em 2019, a FAB transportou mais de 120 órgãos. A Força Aérea leva a possibilidade de salvar vidas com o transporte de órgãos para serem plantados. Então, isso aí é muito bom. É mais uma contribuição que as Forças Armadas, e nesse caso a Força Aérea, dão ao país. Trazer a ciência para perto da população brasileira. Esse é o objetivo do programa Ciência Pop. Dos laboratórios para as ruas, e os cientistas não usam jaleco. São esses pequenos aqui. Para popularizar o conhecimento científico, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações trouxe para a rodoviária interestadual de Brasília o programa Pop Ciência. Essa população que está passando por aqui, ela é usuária. Ela está com essa tecnologia no seu dia a dia, só que por vezes ela não conhece. Aqui com esses brinquedos lúdicos, a criançada aprende a descobrir e gostar de ciência com diversão. Um dos itens que tem agradado a criançada são esses óculos. Com eles, elas conseguem ver projeções em três dimensões. Eu gostei por causa que a gente parece que a gente está dentro, lá perto do parque. Servidores do Ministério distribuíram livros infantis, e infantos juvenis e jogos interativos, dobraduras para montagem e cartilhas produzidas pelo Ministério e entidades vinculadas, como o Instituto Mamirauá e a Agência Espacial Brasileira. Tudo para mostrar que, além de consumidores de ciência, somos os únicos que podemos transformá-la em tecnologias. No momento em que eu aproximo e eu saio do laboratório, eu quero dizer que eu, como você, como a criança que está aqui passando de 6, 7, ou a família, ela tem direito, porque ela faz parte desse processo social e científico da humanidade. O Brasil em Dia termina aqui. Uma ótima quinta-feira para você. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.